Obrigado. Muitas interrupções na internet são bastante frequentes, temos problemas desse tipo, e tentando descobrir as razões, às vezes não é fácil, porque as medições não são muito precisas, é muito difícil, é um desafio encontrar medições precisas. Isso foi inter... Então, nós começamos a ver qual é a experiência que poderíamos ter no continente africano, que estatísticas nós podemos ver. Como vocês sabem, podemos usar ferramentas para medir a conectividade, para saber de que tão bem a conectividade está funcionando. Mas isso vai depender da conectividade do país. Obviamente, temos que ver também as políticas, se permitem boa conectividade. A África é um continente muito grande, as experiências são muito variáveis, dependendo da região que se trate. E na Frenic nós decidimos, então, embarcar num projeto chamado Mira. Mira significa Medição da Resiliência da Internet na África, e tem dois objetivos fundamentais. O primeiro deles é determinar os níveis de resiliência da internet em determinados países, sempre fazendo medições de algumas métricas e fontes de dados disponíveis, usando métodos escaláveis. E, como eu disse, a África é uma região desafiadoras, e nós precisamos também de um método que possa ser usado no país e replicado em outros países. A forma de apresentar, de agregar essas informações deve ser acessível de acordo com os alcances. O alcance pode, deve ser facilmente compreensível, tanto pelos que fazem as políticas, como aqueles que, os engenheiros ou os usuários da internet. Os parceiros do projeto são a Internet Society, a Frenic, esses são os principais parceiros, mas temos outros também, como a Universidade da Cidade do Cabo, de Cape Town, a Carnegie Mellon University, Simula. E aqui no slide, vocês podem ver o endereço pulse.internetsociety, com mais informações para vocês sobre resiliência. Rapidamente, eu vou voltar ao início da apresentação, identificar a resiliência, o que métricas nós usamos para fazer essa mensuração. Foi um processo muito longo, por exemplo, as métricas incluem o tempo conectado e a velocidade, e decidimos ver que métricas deveríamos ter em consideração para determinar a conectividade em cada lugar. Tivemos discussões, conversas longas entre os parceiros para identificar as métricas e selecionar a adequada, e nos levou bastante tempo, refinar a abordagem e a metodologia. Depois, vamos incluir um link novo no chat para vocês, e também levou muito tempo identificar as ferramentas disponíveis e as plataformas existentes para realizar as mensurações. Durante o ano e meio passado, estivemos enfrentando vários desafios e melhoramos à medida que fomos avançando com o projeto. De modo que, vou mencionar o que foi terminado, o que foi concluído. Nós assinamos um memorando de entendimento com a Frenic, em 2020, em julho. Começamos o trabalho um pouco antes disso, inclusive, antes de assinar este memorando de entendimento, publicamos o white paper, ou documento Mira, e esta é a forma que resolvemos encarar esse tema e sua metodologia. Além da nossa abordagem, depois implementamos e testamos as infraestruturas dos pods, que são utilizados para medir os diferentes dados, fizemos um teste na visualização dos dados, adquirimos fontes de dados para o índice de resiliência da internet, e também concluímos a automatização do índice de resiliência da internet. Vou falar mais sobre esse índice da internet e explicar por que ele é importante. E assim contar a vocês o que nós estamos fazendo no Mira. Eu vou pedir aqui ao meu colega que continue para contar de que se trata esse índice de resiliência da internet. Amrish, a palavra, o microfone é seu, você está silenciado. Muito obrigado, Kevin. Vou compartilhar rapidamente a tela. Estão me ouvindo? Muito bem. Meus cumprimentos a todos, muito obrigado por me dar essa oportunidade de vir aqui e falar com vocês sobre esse projeto que nós estamos desenvolvendo na Internet Society, junto com os diferentes parceiros, incluindo a Freenic. Vou falar então sobre o índice de resiliência da internet, sobre o que é, que é um dos componentes desse trabalho de pesquisa que estamos fazendo. Em primeiro lugar, por que precisamos ter esse índice? Nós sabemos que há muitos índices, mas não tínhamos um índice específico para medir a resiliência da internet em si. Então, a Internet Society desenvolveu um método através da combinação de diferentes indicadores, que tem a ver com a, ajudam a medir a resiliência da internet, e falarei sobre isso mais adiante. Então, o índice de resiliência da internet é um indicador composto que está desenvolvido para medir o desempenho de um país pela combinação de diferentes indicadores. Isso pode nos dar uma ideia sobre o que é possível medir, fazendo uma comparação entre os quatro pilares do ecossistema. Aqui temos os quatro pilares, temos também 11 dimensões e 30 indicadores. Temos uma infraestrutura teórica, que é o ecossistema de cabos, a conectividade móvel, a infraestrutura habilitadora, temos também um sistema de cabos importante para o tráfego da internet entre os países, inclusive dentro do próprio país. Na África, a conectividade móvel é muito importante. Muitos países dependem nada mais da conectividade móvel para os usuários finais. Então, com as tecnologias de infraestrutura habilitadoras, os IXPs ou pontos de troca de tráfego vêm trabalhando sobre esses sistemas em vários países. Outro pilar importante que nós temos é o desempenho. É muito importante também medir esse desempenho. É fundamental ter uma boa internet, com bom funcionamento e uma boa largura de banda para poder obter todos os benefícios de uma internet acessível, segura e que se desempenha bem. Então, aspectos como a largura de banda é um dos aspectos fundamentais. Temos, então, todas as tecnologias habilitadoras, a higiene do roteamento é muito importante para garantir a segurança da internet. O ecossistema da internet também é muito importante que seja forte, seja robusto dentro e fora do país. As ameaças à segurança, por exemplo, são um grande empecilho. Se o país está contribuindo para gerar anti-spam, e seria outro aspecto que devemos mostrar nesse campo. Finalmente, os países que devem ter essa acessibilidade em termos econômicos para ter acesso à internet, se a internet é robusta, ela deve ser também acessível a todos os usuários finais. Então, para fazer, para coletar os dados, nós temos mais de 30 indicadores que selecionamos para este índice, mas no início nós tínhamos mais indicadores ainda. Nós tivemos que fazer uma lista um pouco mais curta, baseada em diferentes critérios de seleção. Um dos critérios era a relevância, o indicador deveria mostrar o aumento ou declínio da resiliência da internet num país selecionado, ele deveria ser preciso, o indicador deveria estimar ou descrever corretamente as quantidades ou características que deveria medir, a cobertura deveria cobrir vários países, ou seja, o máximo de países possíveis, e ao mesmo tempo o indicador deveria cobrir, se o indicador deveria cobrir mais de 25% dos países do índice, se não, não poderia servir como indicador. Isso indicaria uma boa cobertura. E também a prontidão ou a preparação do mercado, é importante usar tudo que nós possamos usar para calcular o índice e dados novos, na melhor forma possível. Vamos olhar também a infraestrutura, vamos olhar as três dimensões do pilar de infraestrutura, o primeiro, então, é o ecossistema dos cabos. Aqui o indicador que estamos vendo em primeiro lugar são os gateways internacionais, o número de gateways internacionais. Devemos saber como é a conectividade desses gateways, as estações de cabos, a fibra, o alcance da fibra, a presença da internet é realmente muito importante. estamos vendo, então, coisas, por exemplo, como o alcance, que seria o alcance da fibra, seria, digamos, de acordo com a população e uma infraestrutura dada, a disponibilidade de energia, que é algo também, que é outro problema que nós temos na África. também temos que pensar na alocação do espectro GSMA, também analisamos a quantidade de XP's ou pontos de troca de tráfego e quantidade de data centers. Isso nos dá um indício também sobre o amadurecimento, o grau de amadurecimento do ecossistema local. Também vamos anotar o desempenho, ou performance, este é outro pilar, tanto para as redes fixas como móveis. Esses dados serão fornecidos por UCLA, essa é a fonte, e está disponível, esses dados estão disponíveis online. Qualquer pessoa pode acessar esses dados e também podemos obter dados da UCLA durante os últimos cinco anos. por exemplo, nos dão dados de download, a média de download, a velocidade média de subida e de download, além da latência também. O terceiro pilar são as tecnologias habilitadoras e a segurança, por exemplo, a adoção do IPv6, a adoção do HTTPS, estamos analisando também o ecossistema do DNS, e se o país faz validação de DNSSEC ou não. Se adotou, por exemplo, o DNSSEC com o CC-TLDs, Internet Society, está reunindo dados sobre a higiene do roteamento, e consegue, então, isso se consegue através do Observatório Manners, que inclui dados sobre diferentes DNSSEC. Temos quatro subindicadores para, por exemplo, a maior pontuação, temos a filtragem, a coordenação, a validação global dos registros regionais e a validação global do RPKI. Esses são os indicadores que nós temos neste pilar e também com fonte no Banco Mundial, de ITU, em Cyber Green, em Spam House, que nos dão, por exemplo, indicações sobre infecções de spam e questões de cibersegurança. E falamos sobre a acessibilidade do mercado. ITU vai nos dar dados um exemplo sobre conectividade e os diferentes pacotes de dados. É muito importante com relação à estrutura do mercado, é a concentração do mercado e falamos de um índice que utiliza um cálculo para medir a concentração e também é utilizado muito em economia e em estudos econômicos. E estamos utilizando esse conceito para o nosso estudo e o cálculo desse índice. E o terceiro é a hegemonia AS. Falamos de uma medição da dependência. Estamos utilizando o coeficiente de Chine, que é a medição de desigualdade nessa distribuição, a distribuição da dependência dos prestadores de serviços de internet. E depois analisamos o tráfico local e para isso utilizamos diferentes indicadores. o primeiro indicador é a eficiência do peering, quantas ASN estão fazendo peering em IPs locais e também a quantidade de domínios, a quantidade ou a porcentagem de conteúdo local que está alocado no país. E finalmente as Nações Unidas nos dão um índice de governo eletrônico e o desenvolvimento de governo eletrônico no país. Nós sabemos que o portal do governo são um bom proxy para esse indicador. Uma vez que temos todos esses indicadores e nós coletamos os dados necessários, devemos fazer a ponderação desses dados. Quando fazemos essa ponderação de um índice, podemos utilizar diferentes técnicas para dar diferentes pesos a esses indicadores, as dimensões também e aos pilares. Podemos utilizar análises estatísticas entre os indicadores para ver a relação entre eles ou podemos também utilizar uma análise de componente principal, mas estamos utilizando agora uma abordagem qualitativa. Fizemos uma pesquisa no começo do estudo e todas as pessoas pesquisadas perguntavam quais acreditavam que era qual desses indicadores era o mais importante. as respostas qualitativas a pesquisa nos deram as percentagens de relevância também consultamos especialistas e é diferente esses fatores. Uma vez que foi feita essa ponderação que fizemos essa ponderação dos indicadores nós temos que combinar com diferentes técnicas existem diferentes técnicas para combinação e agregação e nós escolhemos utilizar a aritmética nós estamos multiplicando a ponderação dos indicadores nós somamos combinamos esses indicadores e ao combinar esses indicadores os pilares nós vamos ter esse índice de resiliência da internet. Aqui vemos uma prova de conceito porque daqui a pouco tempo vamos publicar na nossa plataforma está internetsociety.com vamos publicar essa informação e enquanto isso se vocês querem investigar e analisar esse índice de resiliência da internet vocês podem ver aí em timenewyear.com Resilience Index e ali vocês vão ter poder aceder a esses dados e também podem ter uma comparação de dados dos países uma análise muito rápida dos dados que nós já coletamos diz que em média esses países que tem um menor índice de resiliência com exceção de Ruanda Marroco Quênia África do Sul são os mais fortes com relação a esse índice graças aos bons pontagens que tiveram nas diferentes categorias isso com os diferentes pilares de estudo alguns países do litoral são mais fortes com a exceção de Erideia que embora seja um país de litoral da costa não tem rede de cabo não tem estações de cabo o que é muito uma surpresa e os países do centro da República da África tem uma uma estrutura uma relação de estrutura pobre graças a isso vamos poder fazer uma análise mais profunda para ver que tipo de políticas poderiam ser implementadas ou quais indicadores deveriam os governos contemplar para melhorar esse índice essa é a primeira parte do nosso projeto a segunda parte do nosso projeto é a infraestrutura de medição ativa que estamos construindo e para isso utilizamos o que nós chamamos de Mirapods que são dispositivos Raspberry que nós implementamos na nossa infraestrutura para a medição nós estamos coletando informações de largo de banda esses pods estão fazendo provas de largo de banda de largura de banda e também está sendo feita uma avaliação da implementação de hippie como já falou o Kevin nós não queremos inventar a roda novamente mas o que nós queremos é aproveitar a infraestrutura existente como o Hype Atlas e diferentes clientes de software para trabalharmos juntos e criar uma infraestrutura de medição que realmente possa satisfacer as nossas necessidades estamos agora na etapa de prova na etapa de testes já implementamos em 10 países da África e temos uns 20 dispositivos ativos atualmente então queremos acrescentar alguns dispositivos para ampliar a cobertura nesses países então o que estamos fazendo traz o cenário nós estamos aqui estamos vendo na tela os diferentes dispositivos conectados à rede para coletar dados por exemplo em Hype Atlas temos a interconexão e a e a relação de dados por exemplo o Mirapod que envia dados a MLAB também temos a rede de dados que recebe e encaminha dados para os diferentes conjuntos também temos um conjunto de dados secundários que são medições passivas dados para medições passivas que por exemplo podemos obter dos DNS ou dos VCP e temos um conjunto de analítica que vai reunir tudo e finalmente vai apresentar esses resultados à API do Mira eu vou ser eu vou tentar ser bem breve aqui temos diferentes tecnologias aqui nós utilizamos a Balena Google Cloud e BigQuery esses são os três que nós utilizamos atualmente porque são realmente muito úteis e simples de implementar e de utilizar e no futuro nós acreditamos que vamos utilizar maiores ferramentas de open source para poder baixar os custos porque essas plataformas estão levando uma grande parte do nosso orçamento como eu já disse antes nós estamos abrangendo diferentes países na nossa face experimental e temos dados ao vivo que os nossos dispositivos nos dão e nós podemos utilizá-los através dessas plataformas o nosso plano é poder visualizar esses dados para poder implementar a infraestrutura no mínimo pelo menos no pote de visualizações que entram nas diferentes áreas de interesse para oferecer serviços se dar informação sobre a incluindo a resiliência da internet e os planos no futuro como já disse é visualizar o índice de resiliência da internet na plataforma Pulse da Internet Society também queremos criar um painel interativo porque nós pensamos que é muito importante que os sociais possam assim designar os seus interesses os seus próprios interesses ou que possam obter um índice de resiliência da internet pessoalizado com base nas suas próprias características e nós queremos expandir as nossas associações não queremos apenas trabalhar na África gostaríamos de trabalhar com outras regiões já estamos trabalhando com diferentes atores no Caribe e como podermos continuar informados eu convido que vocês entrem nesses links a plataforma que estão aqui na tela a plataforma Pulse também vocês podem entrar na nossa lista de correios vocês podem nos acompanhar no Twitter e também o grupo de medições da Afrinic onde nós fazemos atualizações cada três meses e também oferecemos muita informação sobre como implementar as nossas próprias redes e como podemos contribuir com essas medições e aqui estão os nossos dados na tela e muito obrigado pela sua atenção muito obrigado Kevin vamos dar alguns minutos para que vocês possam realizar as suas perguntas tanto no Q&A como se vocês querem aqui na sala fazer essas perguntas está o microfone disponível também no Rádio de Pergamino Jorge temos alguma pergunta ainda não temos nenhuma pergunta mas eu gostaria de comentar links de interesse aqui no bate-papo há alguns links de interesse links de contato que os speakers incluíram no bate-papo nos últimos minutos então vocês podem ver ali muito bem obrigada Jorge damos alguns minutinhos para que vocês possam fazer as suas consultas temos mais de 200 participantes nesse momento tanto no no Zoom no YouTube como no Rádio de Pergamino e aqui em Montevideo Uruguai e Jorge se não temos nenhuma consulta vamos continuar sim há algumas pessoas aqui no bate-papo que agradeceram esse projeto e que consideraram ele excelente então com certeza vamos ter também na região alguma colaboração com o projeto diafrenica então vamos para a seguinte apresentação sim realmente foi uma excelente apresentação me dizem que temos uma consulta de Açael no painel de Q&A aqui Açael sim aqui uma pergunta se ele disse durante a pandemia vocês perceberam alguma mudança ok ok thank you for the question so so far the way muito obrigado pela sua pergunta o projeto tal como nós fizemos até agora pretende medir a conectividade nos diferentes países e não chegamos a etapa de fazer medições ao vivo ainda porque o nosso plano é implementar os mirapods ou os dispositivos de medição no período 2020 2021 sim nós implementamos alguns como dissemos na apresentação mas não tanto como nós não tantos como nós que tivéssemos gostado porque não tivemos a oportunidade de nos reunir ou ter conferências ou entregar esses pods para as pessoas e implementar a quantidade de pod que nós queríamos para realmente medir os efeitos da covid ou como mudou a conectividade das pessoas queremos aumentar essas medições e a relação direta de dados para conseguir analisar os impactos da covid e nós não temos essas métricas ainda porque não implementamos os pods suficientes para analisar mas nós sabemos que sim muita mais pessoas estão conectadas e estão utilizando diferentes meios e redes sociais para estar em contato e nós vamos poder analisar mais detalhadamente essa tendência na medida em que nós avancemos com o projeto para esse índice nós conseguimos coletar dados mas não tivemos tanta flexibilidade para coletar dados anteriores alguns indicadores nos dão informações históricas mas não da forma como para fazer esse estudo que você está nos consultando mas sim nós vamos coletar dados ao longo do tempo para ver se existem mudanças desse tipo muito obrigado porque temos uma pergunta mais aqui nos estão perguntando quantas sondas são necessárias para ter uma amostra significativa de um país eu posso responder essa pergunta nós lançamos inicialmente cinco ou por país cinco sondas e uma para cada IXP a ideia era não era enviar sondas demais porque tínhamos problemas para enviar de um país para o outro trabalhar com cinco era para poder ter medições segundo os ISPs não queremos ter só cinco sondas em um só ISP mas cinco sondas em cinco ISPs em alguns países conseguimos uma cobertura total e alguns países talvez tenham um ou dois ISPs então nesse caso é mais fácil medir em todo o país mas em outros países há muitos mais ISPs então podemos medir muito mais mas pelo menos a ideia é ter cinco uma sonda por ISP em cada país para ter uma variedade de dados de coleta de dados de